Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar e hoje eu tenho aqui um participante especial. Será que vocês vão conseguir prestar atenção no que eu tenho pra falar pra vocês se o Luca participar desse vídeo? Eu acho que não, né? Então acho que é melhor ele só dar um oi pra vocês aqui logo no início do vídeo e eu já dou um jeitinho de colocar ele ali, ó, porque ele adora participar do Clube da Leitura, ele fica de olho no que eu fico falando pra vocês. Mas eu trouxe ele aqui pra falar um oi pra vocês. Né, galera? Eu já até perdi as contas de qual Clube da Leitura é esse, mas eu sei que estamos comentando aqui o capítulo 5 e 6. E pro vídeo de semana que vem, eu já deixei aqui anotado as páginas pra gente não se perder. Semana que vem nós vamos ler o capítulo 7 e capítulo 8, da página 96 à página 120, combinados? Eu achei muito legal que uma inscrita comentou lá no meu Instagram, se eu não me engano, que ela tá fazendo anotações à medida que ela vai lendo. Gente, eu achei isso muito massa, porque eu também leio fazendo as anotações pra não esquecer, né, de comentar com vocês. E eu acho muito legal que vocês têm dado tanta importância pro Clube da Leitura, sim, como está sendo importante pra mim. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui toda quarta-feira. Nesses dois capítulos aqui que nós vamos comentar, né, é a adaptação da Clare no castelo, né? Ela vai começar a viver a vida dela ali no século XVIII, então ela vai começar a se adaptar, né, aos costumes da época. As pessoas da época também, as pessoas do castelo também vão ter que se acostumar a ela, então a gente vai vendo essa adaptação da Clare, o começo, o início dessa adaptação nesses dois capítulos. Bom, no final do último capítulo, a gente termina o capítulo com a Clare indo dormir, e já na manhã seguinte, a senhora Fitz acorda ela ali, né, toda, toda, todo vapor. Ajudando ela a se trocar, ajudando ela a se vestir, porque ela vai ter que conversar com o senhor do castelo, né? Ela chegou ali, ela já comeu, ela descansou, ela teve o tempo dela ali que ela precisava, e agora é hora de ir conhecer o senhor do castelo e contar a sua versão da história, né? Afinal, ela precisa falar pra ele de onde que ela veio, quem ela é, então chegou a hora dela. E enquanto a senhora Fitz tá ajudando ela ali a se vestir, uma das coisas que eu achei interessante é que a senhora Fitz, ela cobra ela dos cabelos dela, né? Ela fala, nossa menina, como que você foi deixar fazerem isso com seus cabelos? Cortar seu cabelo nessa altura? Antigamente as mulheres eram super veidosas com seus cabelos, né? Então seus cabelos eram, tipo, cintura abaixo, eram longos demais, e a Clare, como é do futuro, né, ela já era mais moderna, mas a senhora Fitz questiona ela, por que que você foi fazer isso? Ah, deve ser por conta das viagens, né? Eu já ouvi falar de mulheres que cortam seus cabelos bem curtinhos, trespassarem por homens, né, nas estradas, pra não sofrerem com os assaltantes. Então a senhora Fitz acha que pode ser isso o motivo dos cabelos da Clare estarem curtos. A Clare, ela se lembra, né, que o castelo de Lioque ficava bem no meio das terras do clã Mackenzie, né? Ela lembra de ter ouvido Frank já falar disso em alguma época aí da sua vida. E aí eu notei muito nesses capítulos que a Clare ter sido casada, ter vivido tanto com o tio dela, quanto com o Frank, mas eu acho que mais ainda com o Frank, por ser historiador, preparou muito a Clare pro que ela tava enfrentando ali. Ela sabia de coisas que talvez se ela não tivesse sido casada com o Frank, não tivesse conhecido a vida com ele, ela não saberia. Então parece que ela teve ali, tipo, uma escola, sabe, com o Frank. Então muitas das coisas que ela aprendeu com ele ajudou ela aqui nessa chegada dela no passado. E aí finalmente a Clare, ela vai, né, de encontro ao Sr. Mackenzie, o Colin Mackenzie, e ela ressalta aqui pra gente que todo castelo tinha um ar meio primitivo, né? Era uma decoração meio, assim, essencial. Aliás, nem tinha decoração, né? Era o essencial. Mas quando ela chega na sala do senhor, né, aonde o Colin fica, é totalmente diferente. É muito luxuoso. E aí eu anotei aqui pra vocês a descrição que ela faz do local. Ficava numa torre redonda, ricamente decorada, com quadros e tapeçarias penduradas nas paredes curvas. E ela fica, assim, encantada. Ela até menciona que existe uma gaiola lá de pássaros, com diversos pássaros. Então, assim, ela fica realmente encantada com o que ela vê. Ela até menciona que parece que é um santuário criado por uma pessoa que não quer ter contato com o mundo lá fora. E aí, logo após, o Colin Mackenzie, ele aparece. E eu também acho muito interessante que ela fala pra gente que ele não chega e olha diretamente pra ela. Ao entrar, ele fica apreciando os pássaros dele pra que ela tenha um tempo de digerir a imagem dele, né? Tanto nos livros quanto na série, o Colin, ele tem um problema na perna, né? A perna dele é diferente. Eu não vou me lembrar o nome da doença que o Colin sofre. Não vou me lembrar agora. Mais adiante, a Claire provavelmente vai comentar isso com a gente aqui nos livros. Então, quando ela comentar, eu coloco o nome aqui da doença dele. Mas, então, ele já dá aquele tempo pra ela digerir a imagem dele. E aí, meus amigos, apresentações feitas. Todo mundo falou o que tinha pra eu falar. E aí, chega a hora do Colin questionar a Claire, né? Por que meu irmão encontrou você nas devidas condições que você estava, né? O que aconteceu pra você estar daquela forma? Estar naquele lugar? Já que aquele lugar era um lugar muito longe da estrada, né? O que aconteceu? Vamos lá, comece a me explicar isso daí. Ele fala pra ela. E mais uma vez, meus amigos, quem salva a vida da Claire, né? Com seus ensinamentos sobre o passado? Nosso querido Frank. O Frank, ele dá dicas pra Claire, na verdade, ele conta pra ela que ele teve uma aula. Na verdade, é um curso que ele teve e que ensinava como você pode enfrentar os interrogatórios, né? Como enfrentar interrogatórios de uma forma que ninguém vai te pegar na mentira, sabe? O Frank, ele ensina ela. E aí, esses ensinamentos salvam ela mais uma vez aqui. Ela conta a versão dela pro Colum, misturando fantasia e realidade. Os fatos que, no caso, o Colum precisaria, ou se quisesse, né? Investigar. Ela conta fatos verdadeiros, misturando ali com alguma história ou outra. Que também, assim, não é lá muito mirabolante. Porque quanto mais mirabolante for a história, ele não vai comprar, né? Então, a Claire sai muito bem nesse trecho do livro. Ela consegue inventar uma história ali. E, claro, que ele não aceita. Ele não compra essa versão dela logo de cara. Ele precisa de tempo, né? Pra absorver, pra ver se aquilo que ela tá falando é verdade. Pra investigar a Claire. E outra coisa, assim, que eu achei muito importante mencionar pra vocês. É que nesse capítulo, enquanto ela tá lá na sala do Colum esperando ele chegar. E ela também consegue descobrir exatamente em que época ela está. Anotei aqui pra não esquecer. 20 de abril de 1743. Ela vê essa data estampada numa carta que o Colum tá escrevendo, né? E aí ela fica assim, com as pernas bambas. Ela tava em pé, ela até se senta porque ela não consegue se sustentar de pé. Imagine o choque da mulher, gente. Assim, apesar de todas as evidências, né? Estarem gritando ali pra você que você não está mais na sua época. Você vê ali, né? Com seus próprios olhos, exatamente a data que você tá. 1743. Há 200 anos atrás da época que você estava. Que você vivia. Que você era acostumada. Que você viveu a sua vida toda. Imaginem o choque. Agora nós já entramos na parte 2 do livro. Capítulo 6. O Conselho de Colum. Aqui nesse capítulo do livro. A Claire, ela é apresentada aos demais membros importantes, né? Ali do castelo. A esposa do Colum. As filhas do Duggan. E também ao filho do Colum. Ela é apresentada aí, eles num jantar. E ela descreve perfeitamente pra nós o salão. Como que é. Como que é tudo ali. Como que tudo acontece. E assim, gente. Eu só conseguia lembrar das imagens da série, sabe? Enquanto ela descrevia como que acontecia o jantar. Eu lembrava muito, muito de como acontecia na série. E eu acho que com vocês deve acontecer a mesma coisa, né? À medida que vocês vão lendo. Que ela vai descrevendo as coisas. Que as coisas vão acontecendo. A gente vai tendo, assim, memórias de como tudo aconteceu na série. E no capítulo passado nós tivemos aí apresentações, né? Feitas. Claire, Colum, Colum, Claire, né? Nesse capítulo nós já vamos focar um pouco mais no ombro do Jamie. A Claire, ela ainda tá cuidando do ombro do Jamie. Ainda precisa de cuidados. E é isso que ela pergunta no jantar, né? E o jovem McTavish? O que aconteceu com ele? Como que ele tá, né? A esposa do Colum até se faz ali. Tipo, quem? De quem que ela tá falando? Porque esse é o nome que eles dão pra Claire, né? Pra Claire não descobrir quem o Jamie é de fato. Já que a cabeça do Jamie está a prêmio. Ainda não foi falado isso pra nós aqui. Mas será falado em breve. A Claire decide procurar ele logo pela manhã, né? Pra ver como que tá o ombro dele. Pra fazer os devidos cuidados que ainda precisam ser feitos. Só que a nossa querida Claire está o quê? Com segundas intenções. Já que o Dougal fala pra Claire que o Jamie foi enviado pra Estebaria. Pra onde ficam os cavalos. E ela pensa, poxa, se eu for lá, fizer amizade com o pessoal que tá lá. Se lá tem cavalos, talvez eu possa usar algum deles pra me ajudar na minha fuga. Então ela, assim, está com segundas intenções. Só que aí, o que que acontece, né? Os planos dela, assim, vão meio que por água abaixo. Porque logo pela manhã, a senhora Fitz vai lá no quarto ajeitar a Claire de novo. Porque ela precisa participar do conselho. Na verdade, o conselho nada mais é... Todo mundo que assiste série medieval, é de reis e rainhas. Já viu em alguma das séries que o senhor do castelo, o rei, na verdade. Senta lá na frente e começa a escutar os problemas das pessoas que vivem nas suas terras, né? Então o rei, ele tem que decidir o que que ele faz. Se ele dá uma punição pra quem precisa. Se ele dá ajuda pra quem precisa. Então é isso que vai acontecer aqui. É esse que é o conselho de Collum. E a Claire, ela precisa ir lá pra saber como vai ficar a sua situação. Já que ela está ali, né? Sob a responsabilidade do Collum. Ela até menciona pra gente que ela não vê muitas situações importantes, não. Na verdade, ela vê várias situações banais. De dia a dia mesmo. E que ela era a quinta na fila. E quem que vai falar por ela, né? O Duggo. Já que foi ele que encontrou ela, né? Na verdade, foi o Murtaugh, né? Mas o Duggo que levou ela pro castelo. Ela ainda fala que dependendo do ponto de vista, esse dia seria o dia em que ela seria acolhida ou mantida em cativeiro, né? Claro que pelo ponto de vista dela, ela estaria sendo mantida em cativeiro. Já que a vontade dela era tentar achar o caminho do círculo de pedras. Bom, o Collum decide por manter a Claire no castelo até ele conseguir comprovar toda a história dela e falar com os parentes dela ingleses. Então, assim, ela sabe que ela vai ficar por um bom tempo ali no castelo. E aí, meus amigos, que acontece ali uma coisa que deixa a Claire mais assim, né? Prestando mais atenção ali no conselho, que é o quê? A chegada da Ligory. Acontece, igualmente acontece na série, né? Ela vai lá pra ser castigada. O Jamie, ele se oferece pra ser castigada no lugar dela. E a Claire fica assim, né? Isso é um absurdo. É um absurdo que eles façam isso com uma mulher. E depois também acha que é um absurdo que façam isso com o Jamie pela brutalidade de como as coisas são feitas. Os castigos são feitos, né? Ela fica embasbacada com aquilo ali e ela acaba por interromper no final, né? Ela vai lá, dá um grito de tipo, chega, basta. Mas acaba que meio que já tava acabando ali o castigo do Jamie. Não vou entrar muito em detalhes nessa parte, porque se você já virou uma série, né? Acontece da mesma forma, acontece assim, de uma forma idêntica. Então, não tem porquê detalhar isso tudo. Eu só sei que depois que tudo acontece, o Jamie, ele vai lá pra fora e a Claire vai lá cuidar dos ferimentos dele, ajudar ele, né? E enquanto ela tá vendo o que ela pode fazer e ela vê que ela não pode fazer muita coisa, ela acabou por perguntar pra ele por que ele fez isso por ela. Ele fala que ele conhece ela só de vista, né? Mas que seria muito vergonhoso pra uma mulher levar esse tipo de castigo. Ainda mais sendo jovem como ela era. E que pra ele, rapidamente as pessoas iriam esquecer. Então, ele vai lá. Então, foi por isso que ele se ofereceu pra levar o castigo por ela. A Claire dá umas olhadas ali no ferimento do Jamie e o que eu acho interessante é que ela acha que não tem muita coisa a ser feita. Mas aí vem a senhora Fitz, maravilhosa, e vem assim, com várias coisas que podem ajudar o Jamie a passar por essa situação que ele está ali de uma forma mais tranquila, né? Aliviando as suas dores e seus machucados. Aí você pensa, nossa, a Claire é uma enfermeira tão maravilhosa, mas ela não tinha os conhecimentos da época. Então, com as ferramentas que ela tinha, ela achava que ela não poderia fazer muita coisa. E aí, o que eu acho bacana é isso. Ela aprende muito com a senhora Fitz. Nesses trechos do livro, a senhora Fitz Gibbons, ela, assim, dá vários conselhos pra Claire. Ela ensina várias coisas da Claire. Ensina a Claire a usar sanguessugas, que no livro, gente, dá uma aflição. É de arrepiar, assim, ela descrevendo o uso das sanguessugas. E assim, achei demais a Claire aprender várias coisas com ela. Ela ainda fala que muitas pessoas não sabem usar as sanguessugas. Às vezes são muito úteis, mas é preciso saber usá-las. Quando usadas numa contusão antiga, só retiram o sangue saudável. E isso não adianta nada para o hematoma. Além disso, é preciso ter cuidado para não usar muitas de uma vez. Ela enfraquece uma pessoa que está muito doente ou que já perdeu muito sangue, diz. E a Claire, assim, né, ela se arrepia a cada palavra que a senhora Fitz menciona a respeito das sanguessugas. Ela ainda pergunta pro Jamie, mas não dói? Ele fala, não, não dói não. Então, só incomoda um pouquinho, sabe? Porque elas sugam, né, gente? Então, assim, achei essa parte do livro interessante demais. E aí, no dia seguinte, é quando a Claire vai atrás do Jamie, né? Pra ver como está o ombro dele, pra ver se vai precisar mesmo de cuidados. Só que aí, chegando lá, os dois se distraem. Ele começa a contar histórias do passado dele pra Claire. A Claire ouve, assim, super atenta tudo que ele tem pra falar. E ela acaba por esquecer de cuidar do ombro dele. E, gente, eu achei, assim, muito fofo esse final. Porque a gente vê a conexão dos dois cada dia mais forte. Eles nem percebem que isso tá acontecendo. Mas, realmente, tá acontecendo. Eles estão se prendendo um ao outro. Estão aprendendo mais sobre o outro. E, então, eles estão criando essa conexão bacana. E, acabam que eles nem percebem. Então, esse foi o final do capítulo dessa semana, né? Dos dois capítulos que lemos essa semana. Quero saber quais foram as anotações de vocês. O que vocês têm a pontuar. Deixem aqui nos comentários. E vamos conversar. Aguardo vocês, né? Sexta-feira. No vídeo de sexta-feira. No vídeo de segunda-feira também. Falando sobre Outlander. E quarta-feira, no nosso Clube da Leitura. Não esqueçam, hein? Capítulo 7 e capítulo 8. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!